Galera, eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui no segundo episódio da série de Moto Racing Então, no último episódio testamos esta moto aqui E agora vamos estar testando esta aqui Uma moto um pouco mais potente Vou abaixar um pouquinho o volume aqui galera Beleza Então vamos embora para a pista aí, vila E contra o relógio como vai ser em todas as motos Deixe seu like já de cara aí ou deslike Me adiciona aí no Facebook Esta moto, porque eu vi é um pouco mais lenta Para chegar nas velocidades mais altas Mas vamos ver o que dá para fazer aí com ela De cara já dá para ver que ela é mais lenta Estamos aí em 114 Ela tem dificuldade para alcançar uma velocidade mais alta Mesmo com o nitro É, a motinha pequena dá para ver que foi melhor que ela O tempo já vai acabar aí É, vejam aí, podem acompanhar na velocidade dela Que ela demora para desempenhar Acabou o tempo aí galera Então foi mais para mostrar aí mesmo O desempenho desta moto não foi tão bom Como a da anterior, a pequenininha Mas foi isso então galera Falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau